Ele já foi bailarino acrobático, hoje faz roupas de apicultura. Eu vou conversar com Vladimir Jagarov. Vladimir, você é russo, olha que cara de russo, descendente de russo. Descendência de ucraniano. Ucrânia. É, meus avós da Ucrânia, a minha mãe brasileira, o pai do meu pai ucraniano, a mãe da minha mãe, alemã, e o pai da minha mãe, francês, ora francês, ora alemão, nasceu na Eusácia, floresta negra. Claro, de vez em quando era domínio francês, o vinho de vez em quando era francês, de vez em quando era alemão. Isso, alemão. Tá, tá na voa, você não tem ideia do que eu... Ucraniano. Ucraniano. Ucraniano, né? Mas você tem cara de... Ucraniano, quer dizer, não é? Eu passo por quase todo europeu, posso passar. Todo europeu? Já morei na Suíça e passava por Suíça, não precisava nem andar com documentos, ninguém pedia documentos pra mim. O Bira, o Bira quando morava na Noruega, os parentes do Bira são... o Bira é de origem norueguesa. Dinamarquesa e austríaca. Perdão, é dinamarquesa e austríaca. Interessante. Desculpa, Bira, volta e meia me atrapalho com isso. É. O Bira quando era menino, antes de ir pra Bahia, depois os pais tiveram que ir pra Bahia, ele... a mãe ninava ele no colo, ele era lourinho, olhos azuis, mais azuis que seus. Tanto que a cantiga de niná da mãe do Bira era assim, em alemão, inclusive, com sotaque. Tome, dorme, 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 meu alemãozinho. Schlaf, 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 schlaf É o nome dele? Arkhip. Que é um nome... É, nome ucraniano. Ucraniano? É, ucraniano. Arkhip. Arkhip, Sakharchuk. Sakharchuk. Vamos ficar com Arkhip. Vamos ficar com Arkhip. Aí tem aqui as facas Zakharov. Sakharov... Nosso nome é Sakharchuk. Onge Zakharov. Você vai insistir. Ele também Zakharov. Vai insistir com esse nome. Tá bom, diga lá que eu vou pegar. Como é que é? Sakharchuk. Sakhar. Sakhar, em russo, ucraniano, é açúcar. Chuk é forte. Sakharchuk. Forte do açúcar. Forte do açúcar. E Vladimir... Mas é bonito isso, forte do açúcar. Forte do açúcar. Não quer dizer nada mesmo, né? Sakharchuk. E Vlad é um príncipe... Vlad é príncipe. Vladimir, príncipe da paz. Príncipe da paz. Isso é bonito. Vladimir, o príncipe da paz. Príncipe da paz. Forte do açúcar. Aí, como é que começou a forte do açúcar? Isso. Resolvido esse pouco. Vamos em frente. Como é que começou o negócio das facas? É, das facas... Sakharov. É uma... A história é muito longa. Tentar reduzir aí um pouco. É bom. Vamos lá. Vamos lá, não. Porque a gente tem muita coisa ainda para mostrar. Vamos lá. O meu avô, que veio para o Brasil em 1926, ele era um especialista desde carpintaria, né? Fazendo tonéis de carvalho, ou rodas de carroça, e também com conhecimento de têmperas em aço. Fazia algumas facas, algumas espadas já na Ucrânia. Espada também? É, né? Bom, ele veio e... Aqui, nós tivemos uma época em que meu pai com seis filhos, a gente estava passando necessidade, né? E eu fui morar na casa do meu avô. E meu avô... Poxa... Seu avô já morava aqui. Foi o primeiro avô. Morava aqui em 1926, né? Meu pai veio com três anos... Não, veio e me trouxe com três anos de idade. Ah, seu pai veio, João. Hoje está com 79 anos meu pai, né? E... Então ele... Ele falou, bom, está todo mundo com necessidade, passando necessidade. E vou fazer uma coisa que, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz. Né? Ou... Tinha aqueles carrinhos de afiar facas na rua. Maravilha aquilo. E que os italianos carregavam nas costas a maquininha. E meu avô que introduziu a roda naquilo, que ele era especialista em rodas também. E ele que introduziu a roda e fez com roda. E tem... Tinha uns que eram na bicicleta mesmo, não tinha? Também na bicicleta. Que a própria roda, a próprio pedal da bicicleta rodava. Isso. Mas o... O seu avô falou o seguinte. Já que está todo mundo com dificuldade... Você precisa trabalhar. Vou voltar a fazer. Não, ele falou... Vou ensinar você a fazer. Ele tinha 80 anos de idade. E ele já não fazia mais nada? Já estava... Não, não. Ele era forte. Ele morreu com 96, né? Porque quis, né? Ele ainda trabalhava, ainda fazia... Trabalhava em casa. Afiava. Não, não afiava. Trabalhava em quê? Ele fazia qualquer concerto. Ele também... Ah, ele era... Ele fazia desde a horta... Factoto, né? Um homem com habilidade para tudo. Com habilidade para tudo. Aí fizeram a pedra de amolar. É. Daí ele pegou e fez um carrinho desses. Com a roda, tudo, né? Pôs um esmeril. E saía na rua. Isso foi em Santo André. Todo dia comigo. De manhã e à tarde. Você tinha que idade? Eu tinha perto de 19 anos de idade. 18, 19 anos de idade. Você não quer acabar de tirar essa obra que deve estar... Não, ela é bem ventilada, né? É? Então tudo bem. No caso, por enquanto pode ficar. Tudo bem. Aí você saía junto. É. Então eu saía com ele e ele tinha um apito. Forma de triângulo. Ele... Prim, prim, prim. Né? Assobia na rua, chama a atenção dos clientes. Um apito? Um apito? É. Assobiava. Um apito grande. É tipo aquelas flautinhas. É. Só que era um apito. Um triângulo mesmo. Quase um triângulo. Eu sei como é que é. Então, na rua vinha cliente, parava e ali afiava a faca. E isso em casa, nas horas de folga, ele me ensinava com tesouras velhas, facas velhas, como é que se afiava. E você com 19 anos, você fazia o que na época? Bom, eu fiz muita coisa. Puxa vida. Nessa... Não. O que que você deixou de fazer pra sair com seu pai? Bom, sair com meu avô, no caso. Aliás, com seu avô. Com meu avô. Bom... Eu não deixei de fazer nada, na realidade, porque eu fazia isso... Você não fazia nada até 19 anos. Não, não. Fala a verdade. Não, não. Muito. Desde cinco anos de idade, trabalhei. Desde cinco anos. Desde cinco anos. Eu lavava já louça em casa. Com seis anos, meu pai já fez uma caixinha de engraxado. Eu ia engraxar sapato. Mas lavar louça em casa não chega a contar como... Não, não. Conta muito, né? Eu sou um especialista hoje em lavar louça, lavar roupa, né? Tanto é que minha mulher, minha esposa está ali, minha filha... Sua esposa e sua filha. Isso. Ele é que lava roupa, passa, cozinha... Nos últimos dois anos, ela fez faculdade de hotelaria. E eu, quem lavava louça, fazia comida... As aulas práticas que você... Meu avô me ensinou um dia e falou, hoje você vai, né? Depois de um mês lá. Hoje você tem que ir sozinho, você já deve ter aprendido, né? Tá bom, eu vou. E fui apitando. Um quilômetro adiante, uma senhora me parou. E me deu lá umas cinco, sete facas, mais umas quatro, cinco tesouras, né? Fiquei ali uma hora e meia fiando, né? Ganhei um bom dinheirinho, voltei correndo, né? Puxa, que alegre, satisfe. Olha, eu consegui, ganhei, né? Eu tô pra casa, hoje já trabalhei uma hora e meia, hein? Ela no meu avô, hein? Na casa do meu avô, eu tava morando lá, né? Daí voltei lá, meu avô... Uh, maladietes! O cara é muito bom, excelente e tal. Só que são dez horas. Pra almoço ainda falta tempo, pode retornar ao trabalho, né? Eu fui embora, né? Trabalhar. É, porque uma hora e meia você vai te conviver, que é pouco. Não dá, é pouco. Um dia de trabalho... Então, depois eu saí do meu avô. Daí comecei a girar São Paulo afiando facas e tesouras com essa maquininha. No começo você tinha vergonha dessa atividade? Tinha muita vergonha, porque era um rapaz relativamente bonito, né? Você ainda é um homem bonito, você ainda é. Eu também há 53 anos, né? Não, ele é... Dá um close, Willen, dá um close. Olha aí. Ele tá resistindo a essa roupinha, que é uma roupinha tirana. Ele tá de bermuda, tênis e roupa de apicultor. Isso aí é fogo. Mas aí... Bom... Aí você começou a espalhar isso por São Paulo todo. É, me vestia... Eu tinha um pouco de vergonha das meninas, principalmente, né? Então, eu vestia um paletó velho, um chapéu que escondia bem o rosto, tal. Às vezes até um óculos. Eu ia afiar, porque era serviço de gente, mais de velhinhos, né? Italianos ou alguns eslavos que faziam essa atividade. Você ia disfarçado. Eu ia meio disfarçado, né? E o pessoal dizia, olha o Vladimir disfarçado, olha ele. Mas agora, você realmente falou que a história é um pouco longa. E eu concordo, ela tá um pouco longa. Vamos ao finalmente. Finalmente, eu deixei a máquina, depois de três anos, pro meu pai. Falei, eu não faço mais isso. E meu pai, não estando empregado na oportunidades, fez uma nova, refez essa máquina, né? E começou a sair ele afiar ferramentas. Afiando faca. E você foi ser... Montou uma firma... Tá bom, nós vamos ficar só com a sua história. Se for a história da família toda, vai ter que ser em capítulos. Claro, claro. Você largou o negócio de afiar faca e foi ser o quê? Bailarino acrobático de um conjunto internacional, os Cossacos Ucranianos. E você já tinha dançado antes? Nunca. Eu gostava muito do... Mas foi quase que levado pelo desespero assumir esse papel. Não, não, não. Eu era um atleta, não fumava, não bebia. O rapaz cuidava muito da saúde, né? Então, quando eu conheci o grupo, e tinha o nome ucraniano... Você disse, é isso que eu vou. Não, o homem que lá falou, puxa, você tem que... Você é um cosaco, um ucraniano, você tem que dançar, né? Você faz uns passinhos pra gente. Eu vou tentar, eu vou dizer... Agora tira a roupa agora, pra poder dançar. É que estou... Tá bastante... Trinta anos que eu praticamente sem dançar, né? Não, mas tudo bem. E... Não, é até perigoso um pouco. É perigoso, mas não precisa também fazer um... Vou fazer alguma coisinha só. Isso. Não chega aos pés do que eu fazia, né? Evidente. Vamos... O que nós fazemos... Mas você tá com 52, é isso? 53. 53, você tá ótimo. É. Tá mesmo. Como é que é? Sem aquecer, sem nada. É. O... 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 Vladimir! O... Vladimir, eu tô aqui, pasmo! Que você tá em plena forma! Esse negócio de jogar o pé assim pra... Esse aqui, esse aqui, esse aqui é fogo. É, não é fácil. Eu faço muito bem com os dedos. Esse é complicado. É difícil. Pro joelho não é fácil. Aí, daí há... Quanto tempo durou essa... Três anos. Você cometeu isso durante três anos, essa dança... Ucraniana. Ucraniana. E aí você partiu pras facas. Não. Não. Daí fui ser professor de ginástica. Não vamos pedir pra você fazer uma demonstração de ginástica agora. Fiz. Seria maldade. Mas e aquelas facas ali, o que é aquilo? Não, vamos lá não. Ah, podemos lá? Caiu aqui no bolso. Acho que é melhor deixar no bolso. É, eu sempre ponho no bolso, mas eles insistem que é melhor botar aqui, sabe por quê? Pra cair. Pra poder cair. De repente você começou a fazer facas ou a trabalhar com facas? Posso falar. Ou a se cortar com facas? É, bom, depois da época de dez anos de professor de educação física, eu comecei, entrei pra ajudar meu pai. Ele já tava começando com as facas, pra fazer a parte de vendas burocráticas, eu tinha mais facilidade. Começou a fabricar facas? É, ele não fala que fabrica, meu pai disse que confecciona, né? Vamos ver as facas. Vamos lá. Vamos lá. E você é tão eclético que eu sei que você na Suíça tinha uma outra atividade. O que você fabricava na Suíça? Fazia queijo de mental, três queijos por dia de noventa a cem quilos cada um, né? Fazia queijo de mental, Eilo fabricando queijo de mental num dia. E cuidava de quinhentos fotos. No dia seguinte, Eilo dançando no grupo Cossaco. Como era o nome do grupo? É, o Ucraniano. Os Cossacos Ucranianos. Os Cossacos Ucranianos. E agora Eilo com as facas, olha que facas lindas. Bom. Gente. Essa é uma Tantosser com um pinho de riga original, né? Essa é uma, um kit pra churrasco, né? E essa aqui o que é? Pra ritual, usa-se pra ritual, né? Ou simplesmente... Ritual? É, tem gente que usa, até na Macumba e outras coisas, né? Costuma usar com a estrela aqui, né? Com a estrela na ponta? É, né? Ritual. É. E essa aqui, baioneta. Essa faca é da arquipe, essa é do meu irmão. Ele lançou agora uma faca que você tá cortando a carne, o churrasco, né? Cortou e ao mesmo tempo você pega com garfo e põe no prato, certo? Gente, deixa eu ver, me presta aqui. Foi ele que inventou isso. Esse meu irmão... E você entrega ele assim no ar, né? Dizendo que ele é que fez isso aqui. É, é. Você pega aqui, você também pode cortar. Isso. Não, não pode. Você corta. Você corta. Pode espetar também e... Pode também, pode também. Gente, olha só, você... O ideal é cortar, pegar e servir. Isso. E servir no prato, né? Isso aqui está surgindo agora no mercado. Esse tipo de faz uma invenção recente, né? E se você é assaltado por dois bandidos ao mesmo tempo, na hora que eles vêm você... Pega o outro de surpresa na esquina. É verdade, né? Então você pode, dessas facas, escolher umas duas aí pra você, três. Pra mim? Você sabe que eu tenho coleção de facas. Eu sei. Sabe? Eu sei. Olha só. Essa é uma boi combate, né? Aqui tem alguns detalhes, né? Boi, essa aqui é uma boi. É. Isso aqui, esse cabo aqui no caso, olha aí. Fibra de coco. Ó, nós que desenvolvemos isso aqui. Gente. Essa é fibra de coco. É um cabo ecológico na realidade, né? Olha. Essa aqui tem aquela coisa dentada aqui. Essa serra serve pra serrar mesmo. Ah, é? Ela serra. Não, tem muitas serrascosas, né? Tem serra que não serra nada. Essa é serra de verdade mesmo. Vocês não entendem nada de faca. E não só serra madeira, como serra uma barra de alumínio e uma barra de ferro também. Não é? E não é qualquer serra que faz isso. Tem muita serra que você serra, serra, serra e não serra. E não serra nada, né? Você vai olhar, não tem nem serra. Né? Essa aqui, por exemplo, ela não serra. Não tem nada. E tem algumas facas que dizem que ela corta muito, mas não corta. Ela serra. Tem algumas marcas de facas aqui. É uma serrilha que tem nelas pra poder serrar na realidade. Eles dizem que corta, né? Qual é a... Agora eu me perdi aqui. Essa aqui é daqui? É isso? É, provavelmente sim. E se ela coube aí, ela... Não, provavelmente não, porque aquela não tá botando. É sim, ó. É porque essa aqui é mãe dessa aqui, ó. Olha o filhote aqui do lado. O filhotinho. Tá aqui. Ainda temos essa aqui. Eu não vi ainda. Essa é uma faca. Essa aqui fica pra churrasco. Aqui é um kit, né? Garfo e faca ao mesmo tempo pra churrasco, olha. Olha que acabamento impressionante. É tudo confeccionado, não é fabricado. É, confeccionado. Olha, tem um dilema, porque aqui tem uma distinção. Zakharov, que começou com o meu pai, que tem até lá. E essa aqui é a Arquipe, meu irmão, que faz... Muita gente, a gente pensa, não, quem é esse Arquipe que apareceu aí agora, né? É o seu irmão. É meu irmão. É aquele que trabalha na família, não é o... Trabalha, são todos muito trabalhadores. Olha, eu vou te agradecer demais. Eu vou aceitar uma faca. Uma é pouco. Não, não é pouco. Uma já é um abuso. Eu vou ficar com essa boa aqui, tá bom? Te agradeço demais. Tá certo. E outra coisa, você também é inventor, além de tudo? Sim, sim. Você inventou? Bom, esse é um saco de dormir, que eu digo ambulante, né? Aqui, por exemplo. Por quê? Todos, eu conheço 20 países, todos os sacos de dormir que eu vi por aí, são todos uns retângulos com um, dois zíperes no meio ou na lateral, né? Eu mesmo estive na Suíça, chegando na queijaria ali de madrugada, vi um soldado ali, só a cabeça com fuzil ali, estava deitado dentro de um saco de dormir. Se eu fosse o inimigo, eu podia ir lá e atacar ele, liquidar com ele. Com a faca? Com a faca, com o próprio fuzil dele que estava do lado. Então, com esse saco de dormir, é um saco de dormir macacão. Vamos abrir ele. Vai para lá. Isso aqui, o sujeito entra, deita, dorme... Sensacional isso. Se ele está dentro da barraca, está pegando fogo a barraca, ele pode sair correndo, ele pode pegar com a mão e tentar apagar o fogo. O urso vem atacar a barraca, ele se defende, pega uma faca. A não ser que pegue fogo no saco de dormir aí. Aí que está. Se pegar fogo, ele tem que sair correndo mesmo, pular na água. Não, essa ideia é sensacional. Aqui, no caso, para usar aqui no Brasil... E o soldado aí estaria em pé segurando o fuzil. É, ou não, ele poderia estar deitado, mas se vê o inimigo, ele pode fazer com a mão. Se você está dentro do outro saco, não. Se ele der, ele sei, espera aí. Abriu um zíper aqui, deixa eu abrir o outro, agora eu tiro a mão para fora. Na realidade, ele dentro desse saco, ele não precisa nem do fuzil. Porque o cara chega, vê, toma um susto, que vê um cheque... É, também. E sai. Também, é verdade, né? Mas é prático mesmo. E olha como é agasalhado isso. Agasalhado. Você já usou isso em algum lugar? Claro, uso no mato. Esse aqui é o meu, né? Aqui, leva aqui uma barraca, aqui, ó. Isso aqui... Está ótimo. Você pode se proteger da chuva, porque é uma mini barraca, né? Agora, Vladimir, o nosso tempo agora está meio curto. Aham. Apicultor. Você também é apicultor? Sou. 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 Sou apicultor e sou conhecido na apicultura como o homem que descobriu o tecido nylon para usar na apicultura. Porque as abelhas africanizadas, né? Aqui, que estão no Brasil, que tem no Brasil atualmente, que invaderam o Brasil todo. O pessoal antes usava a roupa de brim, é o algodão. Então, a abelha vara. E o ferrão dela está ligado ao intestino, ela morre de hemorragia nas próximas horas. Que ela perde no ferrão um pedaço do intestino junto. E, no tecido nylon, ela bate e escorrega, não consegue fixar o ferrão. Então, com isso, salva a abelha e protege o apicultor. É uma roupa ecológica. A outra não protege o apicultor. Não. A outra vara, ela perde o ferrão, ela morre e o apicultor perde abelhas operárias importantíssimas para a apicultura. Não, e também dói. Também chega a atingir. Dói. Não, mas não chega a atingir a ferroada. Não, não atinge. Atinge. O apicultor tinha que usar duas roupas de brim para que ela não atingisse a pele. As abelhas já te conhecem? Você faz aquele negócio de fazer assim, chamar as abelhas cobrindo o teu corpo todo? Não, não faço, mas isso é fácil. Isso é só por um odor da rainha, que se chama feronômio. Você passa onde você quiser, então as abelhas, você vai perto do enxame, principalmente dessa rainha que você pegou esse feronômio, que passou ali no seu corpo. toda aquela colmeia, aquelas abelhas, vem e cobre em você. Eu vou devolver você para a sua mulher, para a sua filha. Parabéns, obrigado. Vladimir Zaganoff. Obrigado. Por favor. Não posso deixar um telefone de contato? Pode deixar um telefone de contato. Olha, eu só estou deixando você deixar o telefone de contato porque você é um artista. E porque também nada que você faz é industrial. É tudo confeccionado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.